Quando um músico deixa uma inspiração, isso já é um legado, né? Porque são poucos que deixam isso. Até porque ele quebra a barreira de músicos de ação tão reconhecidos no mundo e que se inspiram nele. Então, isso de fato chama, a música dele chama a atenção para a inspiração. E, assim, essa coisa da percussão que ele tirou de trás do palco e botou na frente. Então, assim, a percussão hoje, depois de Naná, é tratada diferente. Eu acho que é tratada com muito mais respeito. O Naná, então, além de toda essa inspiração pela maneira do fazer musical, me deixa uma saudade tão grande. Sempre que falo de Naná, eu o sinto muito presente, né? E acho que o Naná, ele também tem uma palavra que deixa para mim, que é lealdade. É um sujeito muito leal. A aliança que ele constrói, ele sempre me chamava de meu maestro transparente. Isso antes dos vidros, depois dos instrumentos de vidro. Isso ficou pior ainda. Mas dizia por quê? Porque a gente consegue ler na retina do olho do outro, sabe o que está acontecendo, né? Então, essa coisa da lealdade para todos os momentos, isso é o Naná. Então, essa ideia sempre de entender por um bem maior as coisas. Tem a nossa presença enquanto profissionais nos trabalhos que a gente faz, mas tem um porquê que é maior. Sempre tem um porquê que é maior. A gente tem que estar ligado nesses contextos todos. E o Naná era uma figura que tinha, então, uma antena sideral, uma antena interplanetária, uma antena gigantística, né? Que percebia todos esses movimentos, as pessoas. Eu acredito que o Naná trouxe essa diferença, assim, de trazer, realmente, quase 205 nações de maracatus, assim, para tocar junto e fazer elas se reconhecerem e trabalhar um pouco esse processo de... Porque veio muito através, às vezes, de disputa, né? Que cada um ia se apresentar no carnaval, qual era o melhor e tal, meio que nem... É como se ele trouxesse a torcida toda do futebol para jogar pelo Brasil mesmo, entendeu? Então, não tinha essa torcida de ser um maracatu daqui ou de acuar, mas fazia todos também ritualizar junto com ele, ali, para quem estava assistindo, assim, aqui, naquelas vibrações dos tambores, assim. O mais bonito é ver que, mesmo com a partida dele, todas as sementes que ele plantou floresceram, né? Então, floresce essa união desses maracatus, floresce a importância dos maracatus, dessas nações na abertura. Então, tudo isso segue. E aí, estamos nos 80 anos de Naná, né? Se vivo estivesse... Porque ele está sempre vivo, né? Um artista sempre vive na memória da gente. E seguir com essa abertura, ver, como esse ano vimos, essa homenagem a Naná, com o Lucas dos Prazeres, que tocou com o Naná, que bebeu da fonte de Naná. Ver a Maru, que mesmo não tendo trabalhado com o Naná, se inspira na obra do Naná e faz uma trajetória linda internacional. Que, de um piano, em alguns momentos, ele faz um birimbau. E Naná, tantas vezes, fez do birimbau, o piano, tantas coisas. E a Maru pega essa inspiração e, às vezes, faz dentro, abre o piano, faz ali. Que coisa mais linda! Então, esse é o fruto. Hoje, é material de estudo, mas só ele sabe como ele estava naquele dia, naquele palco. E, depois que ele saiu daquele palco, ele foi para onde? Comer o quê? Dormiu onde? Passou aquele mês onde? Então, a vida, o dia a dia, o cotidiano de um músico como esse, dessa magnitude que ele é, não se constrói de um dia para o outro. Então, merece todo o respeito, todo o respeito, literalmente. Não é porque ele está fazendo 80 anos, é porque ele é. E um ser como ele não tem nem mais idade, porque ele é. Mas não é, ele vai continuar sendo. E foi aos de ir, sabe? Ainda bem que a gente homenageou ele enquanto vida aqui no Recife. Ainda bem que a gente pôde vivenciar o que a gente teve vontade. Botar o bato-cafe na rua, se era a vontade que ele tinha. Sabe? Ainda bem que a gente pôde viver coisas que a gente se propôs. O tempo deixou a gente viver isso. Obviamente que estaríamos vivendo muito mais. Porque a invenção, ele tinha todo dia uma diferença. Mas nem sempre dava para executar. Mas tudo que foi vivido, foi vivido com muito gosto. Até hoje. Por isso que a saudade se mistura com risada, o choro vem de uma alegria. Inclusive, tem uma música que ele tirava onda com o meu sorriso. Chama-se Chorrindo. Nesse disco, o bato-cafe, que ele fez em homenagem à minha risada. E a gente ficava brincando com isso. Como é que a pessoa ri desse jeito? A gente não sabe se ela está rindo, se ela está chorando. Aí fez uma música chamada Chorrindo. Chorrindo. Mas, às vezes, eu sinto falta de Chorrir com ele. Porque o riso era frouxo mesmo. A gente ria do simples. E eu sinto falta disso.